E aí, Aventureiros, tudo beleza? Tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Aventureiros, vamos dar uma olhada aqui na chuva no estado do Ceará, hoje dia 23 de agosto de 2024. Aproveitando e deixando seu joinha, compartilhando com seus amigos. Se não for inscrito, Aventureiros, se inscreve aí. Beleza? Então vamos lá. No dia 20 de 8 de 2024, o mapa terminou assim, umas chuvinhas aqui, né? A maior chuva informada foi no posto Quichelô, no município de Quichelô, Sertão Central e Iamuns 6mm. No dia 21 de 8 de 2024, terminou assim, essa parte branca, Aventureiros, foi informada que não choveu. A cinza que não foi nem informada, a legenda está aqui em cima. No dia 22 de 8 de 2024, terminou assim, zero, zerado. No dia 23 de 8, mais do ano de 2021, o mapa terminou assim. No dia 23 de 8 de 2022, foi assim, foi chuva, né? 23 de 8 de 2023, foi assim, chuvinhas nesse cantinho. Agora vamos ver hoje, dia 23 de 8 de 2024. Vamos lá. Chuva máxima diária por município, dia 23 de 8 de 2024. Choveu em zero dos 139 postos informados. Choveu em zero dos 105 municípios informados. Olha o mapa aqui, né, Valdir? Olha só. Zerado, né? Esse cinza aqui é que ainda não informou. Vamos dar uma olhada aqui na hora da atualização. Vamos lá. Dados atualizados às 11 horas, no dia 23 de 8 de 2024. Aventureira está marcando aqui 11 horas, mas agora já vai dar 12 horas. Porque não estão nem atualizando. Porque demora, né? Não tem nenhum tipo de informação. Olha só, a gente sempre pega esse horário de 10 horas, mas aqui é zerado. Sem nenhum tipo de informação, então não está nem atualizando o site. Vamos continuar aqui com nossas comparações. Vamos lá. Nós já vimos aí, aventureira, que dia 23 de 8 de 2021 terminou assim. 23 de 8 de 2022 terminou assim. 23 de 8 de 2023 terminou assim. E 23 de 8 de 2024 está assim. Vamos olharmos aqui, aventureira. Essa mesma data nos últimos quatro anos, né? Pior dia, né? Porque aqui ainda choveu um pouquinho. Agora vamos ver aqui, aventureira, o acumulado mês. As chuvas acumuladas no mês de agosto de 2024, nos últimos 10 anos. Até 2015. Olha só. Está vendo como é que está aqui? É considerado ainda nos últimos 10 anos aqui o pior mês, né, aventureira? De agosto de 2024. A gente fala assim, mas não chove em agosto. Sim, pode não chover muito. Mas em alguns lugares do estado chove, olha só. Hã? Agora vamos ver o acumulado ano. 2024 até 2015. Aquele lá significa que essa cidade choveu mais de 1.600 milímetros esse ano. O acumulado do ano. Um dia choveu 2 milímetros, um dia choveu 100, outro dia choveu 50 e foi somando tudo nessas datas dando mais de 1.600 milímetros. No dia 24 de 8 de 2021 terminou assim. Em alguns lugares. Dia 24 de 8 de 2022, veio assim. 24 de 8 de 2023, assim. Minhas parecidas, né? 24 de 8 de 2024, só amanhã, né, velho, galera? Beleza, show de bola. E tamo junto. Tom Aventuras. Família Sob Rodas. I don't know.